Uma amizade improvável Quem são esses agregados aí? Sei lá quem são esses indigentes Unida por um desafio impossível Temos pouco tempo para fazer isso aqui Virar uma firma de casamento high society Foi lascou Um bando de vagabunés desse aqui Não ganha nada Fazer um casamento de luxo sem nenhum dinheiro Qual é a primeira coisa da lista? Estilo da noite Você vai ficar linda, bonita O que não tiver na 25 de março Não tem canto nenhum, papai Nem no Google Estou na busca de uns imediates Que estão perturbando a ordem pública É tudo galvo Meu nome é Tomim Eu sou o CEO aqui do escritório É um prazer recebê-lo Na nossa degustação etílica Nós temos aqui lambicinto É uma bebida que você vai sentir Um calor na base do tubo da goiaba Chefe Mulumba Para de coçar os ovos Tira o dedo do nariz E não fale, pelo amor de Deus Para não cuspir em cima da comida Nesse instante serve aos senhores Amígdalas de girafa Que foi essa? A gente não tem grana para pagar subordo Entendido? Relaxa A tua noivinha está prestes a descobrir o teu plano E a situação está pecuária Você quer dizer precária? Não enche o saco, vai, rapaz E o fotógrafo? Câmera 4K Tô em um parceiro, levou o Romeu, cara Tá dando certão Enfia o dedo no botão Romeu? Polícia Será que só existe esse policial aqui em São Paulo, rapaz? Um filme altamente internacional Estrelado por Tom Cavalcante É o Prado O Inversão Nunes Desculpa, é sério O Tiro Lipa Gente, o homem está sem forro Bruno De Luca Vai ter show do Tchan? É verdade que vai ter show do Fábio Júnior? Fabinho, por que você não cantou em rosca? Os Parças Rapaz, nós somos arrumados mesmo Breve nos cinemas